Prepare-se, Valentina. Chegou a hora da minha vingança. Olha aí, meu irmão. Vamos botar pra quebrar, hein? Vai perder até os sapatos. Ah, vou perder nada. Vai, pessoal. Ih, olha só. Olha, olha. Ih. Ah, não. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não. Vou te dar outra oportunidade, hein? Vai, vai, vai. Ó, fica olhando, maninho. Se eu pescar, é minha, hein? Ó, olha lá. Vai perder outra vez. Olha, olha, olha. Vai querer apostar de novo? Ah, olha aí. Foi mal, te quebrei outra vez, hein? Eu dobro a pocha pra próxima. O que tu acha? Tá fechado? É. Saúde, é isso aí. Boa noite. Oi, Dona Ivana. Juventino. Agora que o Rodrigo te demitiu lá da fazenda sem sua rescisão, não ia te cair mal, uma graninha. Não cai mal pra ninguém, dona. É só me dizer quem eu tenho que matar. Não, não se trata de matar ninguém. E sim de se divertir um pouco. Afinal, hoje é dia de festa, não é? Não, não se trata de matar ninguém. Você é corajoso, hein? O que? Está falando daquela vaquinha que eu tomei? Não, pela quantidade de pisões que você já levou e não reclamou. É o máximo. Oi, Horácio. O que está fazendo aqui, Ivana? Mudei de opinião e decidi firme, divertir. Que alegria. Horácio, não me cumprimentou. Oi, como está? Morrendo de vontade de dançar. Não se importa que eu roube seu pai para dançar, não é? Imagina. Eu nem ligo. E não me importa que me diga e me reproche, porque me enamoré de ti, de um ángel de la noite. Eu nemцу, Viz. O que é isso? Eu nemцу, Viz. Música Preparem-se para o pior, porque vai rolar o maior barraco! Música 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 Olha a víbora! Cuidado! Oi, gente! Olha a víbora passando! Olha a víbora! Tô passando! Música! Música Olha a víbora aí, gente! Vai jogar! Música 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 Se ela queira ir a algum lugar, porque ela já foi. Vamos embora. Vamos! José Miguel! O Rodrigo levou a Valentina lá pra fora! Horácio! José Miguel, o que aconteceu? Me empresta a chave da caminhonete. O quê? Vou procurar a Valentina me dar a chave. Mas vai aonde? Calma, calma, fiquem tranquilos. Por favor, minha gente, não aconteceu nada. Vamos continuar a festa, vamos nos divertir. O que é? Também perdeu a sua companheira de dança? Ei, com esse rolo todo, eu não sei onde foi parar a Ivana. Ai, não se preocupa comigo não, se quiser, vai procurar a Ivana. É isso mesmo, não demoro. Fica calma que eu encontro ela. Eu já falei. Me diz logo quanto é a fiança e resolvemos isso. Chega de conversa, Rodrigo. Vem pagando a fiança, você vai se livrar dessa. Por favor. Rodrigo! Rodrigo! Onde está a Valentina? Agora você pergunta por ela? Que homenzinho valente você é que nem sequer soube defendê-la? Quem sabe o que teria acontecido se eu não chegasse na hora? Meus parabéns. Mas me diz onde está minha noiva. Sua noiva? A dona Valentina se perdeu de mim graças ao seu delegado que também não serve para nada. Chega, Rodrigo. Chega! Entra logo, entra! Me solta a porcaria! Mas que macho você me saiu, hein? Que não serve nem para defender a sua fêmea. Para com isso, Rodrigo, entra! Me larga! Me deixa, Rodrigo, entra! Cretinos, vocês vão ver! Onde você está? Oh, meu Deus. Isso me dói muito. Dói o que aconteceu. E... Eu estou com muito medo. O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Me perdoe, minha linda. Me perdoe por não ter conseguido te defender. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Maria da Luz do meu coração, vai ficar aí parada a noite toda? Depois do que aconteceu com a minha patroa, eu perdi a vontade de ficar me divertindo. Mas estava tudo tão divertido. Você viu como todo mundo já perdeu o medo da víbora? O que é isso? Me bateu por quê? Por ficar zombando da dona Valentina. Faça bom proveito da festa, Timóteo. Um espia só. Acabei pagando o pato. Maria da Luz. Esquece a briga, homem. Vamos nos divertir. Não, filha deus, não. Eu vou ajustar contas com quem fez a gracinha com a patroa. Ah, então vai ter que ajustar contas com todo mundo. Porque todo mundo participou, né? Tá, tá. Mas a ideia tem que ter saído de alguma cabeça e vou encontrar quem foi a qualquer custo. Mas o que deu em você, homem? Como o quê, palhaço? Tudo bem. Como o quê? Eu não vou permitir que ninguém sombre da mulher que eu amo. Eu vi, ninguém. Está bem, Rodrigo. Está melhor, minha linda. Sendo assim, eu viajo mais tranquila. José Miguel. Não fique assim. Eu volto em uns dias. Não viaja, José Miguel. Não, eu não vou porque eu quero. Você sabe que eu não queria ir, mas tenho que ir. Então, me leva com você. Não me deixa aqui sozinha. Eu adoraria, mas por respeito à sua tia, eu não posso. Além do mais, pense, pense. Quem vai ficar aqui cuidando da nossa escola? Agora, eu só penso que amanhã eu vou acordar e... E você não vai estar aqui. Não, não. Olha, pense só no muito que eu te amo. E pense que eu nunca senti por outra mulher o que eu sinto por você. Hum? Eu, eu te amo tanto, José Miguel. Sinto que por você nasci de novo. Seu amor fez esse milagre. Seu amor para mim é uma bênção. Mas também é um grande compromisso, porque eu tenho que lutar para lhe dar o que você merece. Vai ver que eu vou trabalhar muito, muito para ser digno de ser seu marido. Viu? Mas, meu bem, eu só preciso do seu amor. E eu juro que serei sua. Eternamente sua. Só com você eu posso viver. Eu só preciso de você. Eu só preciso de você. Eu só preciso de você. Me promete que quando você chegar na capital vai me ligar. Eu faria isso mesmo que não me pedisse. Eu te amo tanto. Eu te amo demais. Não esqueça disso. Nunca vou esquecer. Nunca. Não esqueça disso. Ah, e divide isso aí direitinho, hein? E aí, Juventinho? E aí, Rodrigo? Se divertindo? Por conta de que estão com tanta grana? Nós ganhamos muitos brinquedos. Não é verdade? É, nós apostamos no vermelho. Ganhamos muito dinheiro. É mesmo? Quem te pagou? Quem te pagou, palhaço? Do que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quem foi que te deu todo esse dinheiro? Para zombar da dona? Quem? Se não falar, é um homem morto. Foi a tal da dona Ivana. Você procurou, Ivana. Se quer jogar duro... Aguente as consequências. E aí, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar.